Hoje vamos falar de amor novamente, porque mais um casal grenal dividiu a história deles com a gente. Você, o que está esperando para me contar o que te uniu ao teu grande amor, mesmo na rivalidade? Espera aí, tem que esperar. Tem que esperar. Nem se preocupem com os latidos do cachorro, porque aqui na minha casa, nesse momento, o cachorro da vizinha também está latindo. Quando não é a furadeira do vizinho, a britadeira do outro e sei lá o que é o barulho que vem da casa alheia. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Eduarda. Eu sou o Rian. E nós somos uma dupla grenal. Não muito convencional, com muita rivalidade. Com muitas histórias. Mas tudo muito saudável e, acima de tudo, com muito amor. Hoje a gente vai contar a nossa história. A Duda e o Rian são de Canoas, uma cidade aqui do ladinho de Porto Alegre, na região metropolitana. Eles se conheceram quando faziam estágio na Câmara de Vereadores da cidade. Era para trabalhar, mas estavam lá, né, se olhando. No dia que o Inter rebaixou, ainda não éramos namorados. E eu incomodei tanto o Rian, que por um minuto achei que a gente nunca ia ficar junto. Ela quase foi bloqueada. E assim, ela foi indo com ele no jogo do Inter, ele foi indo com ela no jogo do Grêmio. Quando viram, estavam saracoteando para lá e para cá os dois, né, para tudo que era lado, eles iam juntos. Em 2017, na Série B, ela foi comigo no primeiro jogo. O Inter e o Brasil de Pelotas, o Inter ganhou. Fez sorte. Assim como ele, diversas vezes foi comigo na Arena, já participou da Geral do Grêmio, já teve que assistir o jogo lá na frente da Arena, nos bares lotados de gremista, o maior empurre-empurre. Coitado do Rian, hein, Duda? Tu me levar ele na Geral até entendo, agora botar ele a fazer festa com o torcedor rival? Ai, tu tá testando demais o sentimento dele por ti, né? Também em 2017, eu vivi a minha primeira experiência na Arena. Foi um Lanús e Grêmio, o segundo jogo da final, dentro da Arena. Nós vencemos. Uma semana antes, eu tava no churrasco com a torcida do Lanús e quase fui parar na torcida visitante. Sim, gente, ele pegou camisa. Eu tive que aturar isso. Mas tudo bem, ele foi comigo e nós assistimos a vitória. Foi muito marcante pra nós. Foi a primeira grande sensação de uma taça, nós dois juntos, assistindo do outro time. Logo depois, mesmo que pra ele não tenha sido tão legal, eu tive que ir ao Rio de Janeiro, no Engenhão, pra torcer pro Botafogo. Não adianta, deu fogão. Fomos até o Rio e nem pra isso o Inter ganhou. É frio. Pois, do Lanús, dele ter que viver dentro do meu estádio, um dos maiores, né? Pra mim, as maiores vitórias. Eu viajei mais de 18 horas dentro de um ônibus até a Argentina, do lado dele. A gente foi ver o jogo do Inter contra o River. Foi na Libertadores de 2019. Foi a maior loucura que eu já fiz em toda a minha vida. Escolta policial, eu sem camisa do Inter pra colocar, com tatuagem do Grêmio. Gente, só pelo amor mesmo pra fazer uma coisa dessa. Como é que ela fez pra esconder a tatuagem, certo? Tava de manga comprida num calorão, pra ninguém ver que ela tava com a tatuagem do Grêmio no meio da torcida do Inter. Pra vocês de torcida saberem, que muitas vezes você não conhece a história de quem está ali, parecendo infiltrado no meio de vocês. Muitas vezes está sendo amigo, está sendo parceiro, está sendo companheiro de um grande amor. Cinco da manhã paramos no Paradoro e ela era a única que não tinha uma camiseta vermelha. E vocês imaginem, as pessoas me perguntando, por que tu ainda não colocou a tua camisa do Inter? Vai deixar pra colocar depois? Foram muitas histórias e muita aventura. Depois de tantas aventuras, de duas Libertadores, os nossos maiores aventuras, fazendo pelo outro coisas que antes eu achava impossível. pisar dentro do Beira Rio, estar lá no meio de uma torcida que não era minha. E mesmo assim, torcer, porque a gente ia viajar dos 18 horas, quem era eu pra torcer é contrário. Depois de tudo isso, já passamos por diversas cidades do Rio Grande do Sul, já acompanhamos diversos gauchões. De Caxias a muito longe. E muitos granais de torcida mista também. É, mas o melhor e maior de tudo isso é que independente do Grêmio ou do Inter, de qual seja a vitória, a gente tá sempre junto. Seja aqui, seja no Beira Rio, seja na Arena, isso é o que importa. Além da rivalidade, o sentimento e o amor. Parceria. E união. Isso é o que nos mostra. Eu adoro quando vocês compartilham comigo as histórias de amor de vocês. Porque a rivalidade, ela é saudável quando é uma diversão, é uma brincadeira. Fora isso, ela não é legal. Nem pra quem torce, nem pra quem seca. Afinal de contas, a alegria de um nem sempre vai ser a alegria do outro. E assim é na nossa vida, em todas as situações, né? Mas que a gente possa sempre brindar o amor acima de tudo. Porque o que você sente pelo teu time, também é amor. O que o seu adversário sente pelo time dele, é a mesma coisa. Então, se você entende o que sente, tem que entender o que o outro sente também. E se os dois podem sentir juntos, como a Duda e o Rayan, melhor ainda, né? Em 2018, aconteceu uma das maiores curiosidades. Fomos para o Carnaval no Rio de Janeiro, e logo que descemos pra passear no Maracanã, pela Lafa, fomos com as camisetas do Inter e do Grêmio. As pessoas achavam aquilo impressionante. Como um casal, através da dupla Grenal, conseguia namorar. Nos abordavam pra perguntar como era possível. Se a gente realmente se dava bem. As pessoas acham nos outros estádios que Inter e Grêmio não podem ficar juntos. E assim, vimos como funciona a rivalidade e pista de foco. Não é só no Rio de Janeiro, não, né? Por aqui também. Às vezes o pessoal se surpreende um pouco de como que um colorado ou uma colorada se apaixona por um gremista ou uma gremista. Como funciona dentro de casa. E tá assim, ó. De casal, onde o amor é maior que tudo. Diante disso, e depois dessa situação que a gente viveu no Rio de Janeiro, a gente viu o tamanho da rivalidade que a gente passa pros outros estádios. Você viu isso pelo Brasil todo. E, de repente, isso não é tão legal. Porque, muito embora sejamos de times contrários, somos, além de tudo, seres humanos. E nos amamos. E, além do Inter e do Grêmio, a gente tá junto. E não importa pra que time a gente torça. Se o Rio fica feliz pela minha felicidade, eu fico pela dele. Independente dele torcer pro Inter. Acho que essas coisas, elas devem mudar. E dependem da gente. E ficar só dentro do campo. E o Raiã é tão príncipe, tão príncipe, que final de semana agora que passou, ele pediu a Duda em noivado. O Raiã, nota 10 pra ti. Foi golaço, hein? Depois de quatro anos de namoro, queremos continuar contando a nossa história. Seja em vermelho. Ou em azul, brato e branco. Eu espero outras histórias. Adoro contar aqui a paixão de vocês. E não precisa ser só a história de amor de namorado, não, viu? Pode ser de qualquer coisa relacionada ao amor pelo time do coração. E não precisa ser só a granal. Eu sei que nós temos várias torcidas reunidas por aqui. Descontrair isso. Não esqueça. A gente joga juntos em todos os campinhos. Descontrair isso. Legenda por Sônia Ruberti